Campo Grande, vamos ao vivo agora com a participação do Matheus Adriano, que chega com informações pra gente direto da CBN Campo Grande. Matheus Adriano, antes de você trazer o assunto aí das empresas, eu gostaria de saber como que está o tempo aí na capital. Aqui em Três Lagos, hoje amanheceu com 17 graus a mínima, só que ao longo do dia a temperatura vai subir e vamos chegar aos 31 graus. E aí na capital, está friozinho ou já está calor? Bom dia pra você. Bom dia, Ana, bom dia a toda a nossa audiência. Aqui na capital, o clima já, a temperatura já deu uma subida assim, viu? Ali no fim de semana, na segunda-feira estava bem frio, hoje já está bem melhor. Aí a gente já vai passar dos 20 graus, chegar ali entre 25, 28 graus. Hoje já está bem mais quente do que nos últimos dias. Maravilha, Matheus. Muita gente não gosta do friozinho, está uma temperatura gostosa, né? Ô Matheus, mas vamos falar então das empresas, né? Como que está a questão das indústrias, da abertura de empresas aqui em Mato Grosso do Sul? Olha, Ana, o setor das indústrias está crescendo bastante em Mato Grosso do Sul. Pelo menos é isso que aponta uma pesquisa do IBGE. De acordo com a pesquisa industrial anual, Mato Grosso do Sul tinha em 2022 1.929 unidades locais industriais ativas no Estado, empregando mais de 100 mil pessoas. Esses números são 5% maiores do que a pesquisa anterior, que é referente ao ano de 2021. Segundo o secretário executivo de Qualificação Profissional e Emprego, Bruno Bastos, os próximos resultados também serão positivos, já que em 2023 e 2024 o Estado já atraiu mais de 50 bilhões de reais em investimentos privados. Chama a atenção que o crescimento desse setor ocorre justamente quando os custos de operação também estão em alta. Eles quase quadruplicaram nos últimos 10 anos, passando de 18 para 67 bilhões de reais. Ainda assim, a receita líquida do setor ultrapassou a marca dos 100 bilhões. O principal produto, se a gente for considerar a renda, é a carne de bovinos, que gerou 15 bilhões de reais em 2022. Esse setor segue em alta, segundo o presidente do Sindicato das Indústrias de Frios, Carnes e Derivados, o Regis Comarelo. Ele afirmou que esse bom momento se deve principalmente aos frigoríficos aqui do Estado que foram recém-habilitados pela China para exportação. Além da carne, se destacam tortas, bagaços e farelos da extração do óleo de soja e o álcool etílico para a gasolina. Então, o setor industrial vive um bom momento aqui no Estado que, claro, gera mais emprego, gera renda para famílias, para trabalhadores e é um bom momento também para a economia do Estado. Com certeza, viu, Matheus? A gente sempre fala da importância do segmento industrial nos seus diversos setores, desde a questão de frigorífico, conforme você tem colocado aí, para a nossa região aqui, em especial a celulose, né? Isso tem gerado muito emprego, então a indústria, ela é fundamental para a economia do Estado. E Mato Grosso do Sul vai muito bem a sua economia graças à industrialização. Obrigada, viu, pela tua participação.